Gente, boa noite para todos, eu gostaria de começar, eu não sei se a minha voz não estava muito legal, porque domingo na África eu peguei uma chuva danada e me resfrirei. Eu queria começar agradecendo o convite do Luiz Paulo, do Banel, e dizer para vocês que eu fico um pouco preocupado com a responsabilidade de falar numa data tão especial, já que eu não sou um historiador, eu sou um literato, mas gosto muito de fuçar esses dois discursos, a história e a literatura, e eu vou explicar isso para vocês, porque eu peguei a figura do Vasco Hernandes Coutinho, para a gente falar hoje, porque é uma figura totalmente injustiçada pela história. O Vasco Hernandes Coutinho fazia parte de uma elite da nobreza portuguesa, as pesquisas genealógicas mostram que ele era descendente de reis de Portugal, a família dele sempre esteve participando ao lado dos reis, era um dos pares dos reis, então a visão distorcida que a história deu para ele é imensa. História e literatura são irmãs, pois ambas são narração de fatos da vida dos povos, dos indivíduos, das sociedades, tiveram a sua origem na oralidade, são frutos do imaginário e articulam-se pela linguagem e pela memória. Segundo Foucault, a história é a primeira e a mãe de todas as ciências do homem, tão velha quanto a memória humana. Para ele, desde os confins da Idade Grega, exerceu na cultura ocidental funções como memória, mito, transmissão da palavra e do exemplo, veículo da tradição, consciência crítica do presente, decifração do destino da humanidade, antecipação do futuro ou promessa de um retorno. Quem não conhece a história, acredita que o mundo está começando com ele. Foucault reconhece ainda duas concepções de história, uma predominante até o século XIX, em que se concebia uma grande história plana, uniforme, que teria arrastado no mesmo fluir, numa mesma queda ou acessão, todos os homens, animais e coisas. A história não é apenas a história da humanidade, é a história das coisas também, é a história de tudo. A partir do século XX, essa unidade é fraturada pela descoberta de uma historicidade própria à natureza. Pôde-se mostrar que atividades tão singularmente humanas, como o trabalho ou a linguagem, detinham uma historicidade que não podia encontrar seu lugar na grande narrativa comum às coisas e aos homens. Passou-se a dar atenção à história humana, abandonando-se a ideia de uma ordem ou de um plano contínuo do tempo, ao se reconhecer que o ser humano não tem uma história única, porque fala, trabalha e vive, acha-se implicado em histórias. Então, se nós formos estudar a história, nós temos que estudar a história em todos os sentidos, a história da mulher, a história do índio, a história do negro, a história de tudo e dos monumentos, tudo é história. A partir do século XX, cessou a pura crônica de acontecimentos, a simples memória de um passado povoado somente de indivíduos e de acidentes, buscando-se as leis gerais do devido. O que vem à luz é uma forma nua da historicidade humana, o fato de que o homem está exposto ao conhecimento e à subjetividade. O homem histórico é o que vive, trabalha, fala e todo o conteúdo da história concerne a psicologia, a sociologia ou as ciências da linguagem. Então, a história não é uma ciência pura, ela está toda dialogando com todos os conhecimentos humanos. Michel Certeau afirma que a história não é científica, é uma mistura, é ficção científica, em que a narrativa apenas tem a aparência do raciocínio, mas que também não é menos circunscrita por controles e possibilidades de falsificação. Eu já fiz uma história da literatura do Espírito Santo. Nessa história da literatura, a gente coloca quem a gente quer. Se você não gosta de determinado autor, se você julga pela sua subjetividade que a literatura dele não significa nada, você nada fala. Ou então faz um juízo de valor que é apenas o seu. Então, a história nunca pode ser vista como absurda. É sempre uma história entre tantas. História e literatura se mesclam, pois ambas são narração de vidas humanas, originaram-se com a oralidade, são fruto da memória e da linguagem. Todo o povo tem uma história. Essa história oral, que é repassada nos povos ágrafos, ela tem tanto valor quanto a história escrita dos reis de Portugal. História é, aspas, conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou por meio de documentos relativos ao passado da humanidade. E literatura, aspas, conjunto de obras em prosa e verso de reconhecido valor estético. Textos literários podem ser vistos como fonte histórica. Por exemplo, eu já orientei tese sobre a questão social, o papel do negro, por exemplo, na sociedade escravotada do século XIX, a partir da leitura de romano. Então, textos de literatura podem servir para estudo de história, sim. Bem como textos históricos podem ser ficção. Podem ter sido inventados. E isso acontece muito. Vejamos como se apresenta a figura histórica de Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, no discurso histórico que se faz sobre ele e nas diversas criações literárias da segunda metade do século XX, que o tem como personagem. O Vasco Fernandes Coutinho é uma figura tão rica que ele é recriado a todo momento. É impressionante, eu comecei a observar, quase todo ano sai um livro novo sobre ele. De uns tempos para cá. Em 23 maio de 1535, Vasco Fernandes Coutinho aporta a sua caravela Glória, com cerca de 60 pessoas, na região onde fundaria a Vila do Espírito Santo, que se tornaria a freguesia mais antiga do Brasil, ao sul da Bahia. Em 1540, a Capitania do Espírito Santo prosperava com alguns engenhos de açúcar, não se contentando com a simples exploração do pau-brasil. Com o aparecimento das primeiras riquezas, a corte começou a nomear seus funcionários. Em 1546, vieram Belchior Corrêa para Escrivão da Câmara e Rui Fernando para provedor e contador das rendas e direitos da Capitania. Então, já havia toda uma estrutura de arrecadação. Dez anos após a vida de Coutinho, em 1545, foi instituída a freguesia do Espírito Santo com a vida de um capitão. Em torno de 1549, Vasco Coutinho transferiu a sede da Capitania para a ilha de Duarte de Lemos, que passou a se chamar a Vila Nova do Espírito Santo, em oposição à Vila Velha, fundada em 1535. Ambas tiveram o nome de Vila do Espírito Santo. A cidade começou no alto da colina, onde os jesuídas, vindos com Tomé de Sousa, em 1549, estabeleceram sua residência, a segunda criada no Brasil, depois do Colégio de Salvador. Dois eram os principais inimigos dos portugueses. Os índios que não se aliaram a eles, uma parte dos índios se aliaram a eles e outras não. O Vasco Fernandes Coutinho era um grande diplomata. Os portugueses, o ano passado eu fiz uma palestra no Instituto Histórico sobre as minhas viagens pelo mundo, buscando essa herança portuguesa pelo mundo. E é uma coisa impressionante, gostaria de imaginar, como um país tão pequeno, com tão pouca gente conseguiu. Para vocês terem uma ideia, existem hoje fortes igrejas portuguesas, onde eles estiveram durante muitos anos, em 56 países do mundo. todo o litoral da África, na costa ocidental e na costa oriental, todo o Golfo Pérsico, onde hoje é Dubai, era tudo dos portugueses, e lá o Vasco Fernandes Coutinho foi o comandante. Os fortes criados em Oman, a capital de Oman é Mascate, que controla a entrada do Golfo Pérsico, são até hoje a sede do exército de Oman, de tão sólidos que eles são. E depois foram os próprios Omanitas que tomaram os fortes portugueses da África. Então, o Vasco Fernandes Coutinho foi o comandante do Estado português do Golfo Pérsico, que tinha uma importância estratégica muito grande. Ali, eles controlavam, claro que naquela época não tinha petróleo, o que eles controlavam ali? Pérola, havia muita cultura da pérola, cavalo, que havia muito cavalo, tanto na Arábia quanto no Irã, estou dando os nomes de hoje, e que eles comercializavam com os barajás, os sudões, o povo rico da Índia e dos outros lugares onde eles estiveram. Então, o que a gente observa nessa história dos portugueses pelo mundo, é que eles foram grandes comerciantes. Na verdade, eles não impuseram a sua cultura, na maioria desse país, eles montaram as suas fortalezas para comerciar ali. Então, a gente observa isso, na África, existe um grande forte português, que é patrimônio da humanidade, chama o Forte Jesus, na cidade de Kumbassa, que hoje pertence ao Quênia. Esse forte foi fundado pelo filho de Vasco da Gama. Por sinal, olha essa imagem do Vasco da Gama. Não existe uma imagem de Vasco da Gama. Está aí, assim, filho. Existe. É Vasco da Gama representando esses grandes navegadores portugueses da época, dentro dos quais Vasco da Gama. Então, gente, a figura do Vasco de Gama é uma figura muito mais importante do que a história mostra. O cara, para ter sido o comandante geral do estado português do Golfo Pérsico naquela época, Vasco do Francisco teve na conquista de Goa. Goa foi a sede do estado português da Ásia durante 450 anos, de 1510, quando o Goa foi conquistado, até 1961, quando ele saiu. Então, quer dizer, isso, a gente não pode passar por cima dessa história que existe e mostrar o Vasco Coutinho, como se mostra nos livros de história, como um perdedor, como um fracassado, aquilo que os americanos chamam de Luzner. Ele não foi um Luzner, ele não foi um perdedor. O capitalista teve nas mãos da sua família durante 135 anos. E o último descendente dele que a vendeu é porque era rico demais. Tinha sido vice-governador da Índia, tinha sido vice-governador do Brasil. Não interessava para ele manter o extensão de tanto que ele tinha. Então, como é que esse cara pode ter morrido pobre, como ficou registrado no primeiro livro de história? Então, vamos lá. Na verdade, Vitória considera-se a fundação Vitória com 1551, mas tudo indica pelas pesquisas que foi um pouco antes. É mais ou menos no mesmo ano de Salvador, 1549. A cidade começou no alto da colina e, doutor, eu já falei isso aqui. Tomé de Souza pôde constatar que o Espírito Santo, pela posição privilegiada, terras, água e clima, era a melhor capitania. No entanto, era também a mais arruinada. Exatamente porque era a melhor. Então, é claro que os índios não queriam abrir mão do que eles tiveram durante tanto tempo. Da mesma maneira, os inimigos de Portugal, como francês, inglês, holandeses, também queriam as riquezas que havia aqui. Leonardo Nunes, o primeiro jesuíta doutrinário dos índios escravos em 1549, seguido pelo padre Pedro de Souza, por Afonso Braz e Simão Gonçalves. Este apregoava ser a terra do Espírito Santo a melhor e a mais fértil de todo o Brasil. Porque aqui havia a maior quantidade de rios. É que tinha o melhor clima. O Espírito Santo era todo coberto pela Mata Atlântica. Em todo o Espírito Santo havia gente morando, disputando espaço. E cabiam todos. os jesuítas liderados por padre Manuel da Nóbrega foram os iniciadores da literatura brasileira. Nóbrega, com seu diálogo sobre a conversão do gentio, que tem como cenário o Espírito Santo, escrito em 1557. Uma forma literária clássica inicia a literatura brasileira, ainda que nela predominasse o interesse catequético, religioso ou informativo. Então, o Colégio dos Jesuítas criado em Vitória foi a primeira, depois de Salvador, vamos dizer assim, universidade para os padres. Porque aqui eles vinham para estudar as línguas indígenas, não é? E tanto é que nós tivemos aqui no Espírito Santo a criação da primeira gramática em língua tupi do padre Cheto, publicada um pouco antes da morte dele, dois anos antes da morte dele. Para você fazer uma gramática para a língua indígena é muito tempo de estudo. Como superior dos jesuítas, Nóbrega visitou o Espírito Santo deixando suas impressões e partiu visitando algumas capitanias da costa até chegar ao Espírito Santo, capitania de Varso Fernando de Coutinho, onde achou uma pouca de gente em grande perigo de serem comidos dos índios e tomados dos franceses. Os principais inimigos índios aqui eram os goitacazes, não é? Essa capitania se tem por a melhor consa do Brasil depois do Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro estava tomado de francês. Nela temos uma casa onde se faz fruto com cristãos e com escravos e com uma geração de índios que ali está que se chama de gato, que aí mandou Vivasco Fernandes do Rio de Janeiro. Entendeu-se também com alguns tupiniquins. Então, na verdade, as cartas de Jesuitas mostram que ele conseguiu fazer acordo com os tupiniquins. Ele conseguiu converter a mulher do cacique, que passou a ter o nome da mãe de Branca Coutinho. Então, convertendo a mãe, toda a tribo se convertia também. Esse nosso senhor, isso é de 1557, gente, esse nosso senhor der tão boa mão ao governador a tornada como lhe deu em todas as outras partes, que as põe a todos em sujeição e obediência, poder-se-á fazer muito fruto, porque este é o melhor meio que pode haver para a sua conversão. Então, o padre maior da nobre, ele está dizendo aqui nessa carta, que o Vivasco Fernandes do Coutinho era um vencedor. Ele tinha vindo para cá como um vitorioso. Ele foi um dos doze escolhidos pelo rei para ser donatário. No texto histórico mais antigo sobre a história do Brasil, que é o Tratado da Terra do Brasil, escrito por Pedro de Magalhães Gândavo, que era amigo de Camões, em 1576, a referência sobre a capitania do Espírito Santo e ser donatário é sucinta. Ele diz assim, a capitania do Espírito Santo está a 50 léguas de Porto Seguro, em 20 graus, da qual é capitão e governador Vazco Fernandes Coutinho. Tem um engenho somente, na verdade, havia mais de um. Tira-se dele o melhor açúcar que há em todo o Brasil. Pode ter até 180 vizinhos, moradores. Há dentro da povoação um mosteiro de padres da Companhia de Jesus. tem um rio muito grande onde os navios entram, no qual se acham mais peixes bois que noutro nenhum rio desta costa. O nosso canal, que ele chamava de Rio do Espírito Santo, e os peixes bois, que havia em grande quantidade aqui, que hoje não tem nem o imaginário mais. No mar, junto dessa capitania, matam grande cópia de peixes grandes e de toda maneira. e também no mesmo rio há muita mudança deles. Então, quer dizer, essa prodigalidade, vamos dizer assim, da natureza aqui, era comentada em todas as cartas. Todos os nossos, os rios, os mares, eram muito pescosos por causa do encontro dessas correntes. Da corrente de água quente, que vem do elevador, e da corrente de água fria, que vem da Antártida. É exatamente aqui no Espírito Santo que essas correntes se encontram. Então, é um lugar de grande procriação de peixes. Era. Nessa capitania, há muitas terras, e muito largas, onde os moradores vivem muito abastados, assim, de mantimentos da terra, como de fazendas. Todo mundo aqui era muito rico, tinha muita terra. E quando se tomou a fortaleza do Rio de Janeiro, desta mesma capitania do Espírito Santo, sustentaram toda a gente e proveram sempre de mantimentos necessários, enquanto estiveram na terra os que defendiam. Ou seja, foram os habitantes do Espírito Santo que defenderam, que ajudaram na excursão dos franceses do Rio, e tanto com soldados, parqueiros, quanto com mantimentos, que aguentaram todo o cerco que os franceses fizeram no Rio. Na história da província de Santa Cruz, do mesmo autor, de 1576, ele também afirma sobre a nossa capitania. O Gandalf diz assim, olha, e assim é esta a mais fértil de capitania, a melhor provida de todos os mantimentos da terra que entram algumas que hajam na testa, na costa. Então, gente, de onde que vem essa história de que o Espírito Santo acabou de um dia bem cansada, que o Vasco Corchim morreu na miséria? Vem do Gabriel Soares de Sousa, que todo mundo copiou. E olha aqui. Apenas 11 anos depois, Gabriel Soares de Sousa publicou seu tratado descritivo do Brasil em 1587, 11 anos depois, aliança do Gandalf, que assim descreve nossa capitalícia do Natal. Então, esse texto dele foi fundamental para que a imagem do Espírito Santo como a capitania de quinta categoria e o Vasco Coutinho como fracassado ficasse como a imagem oficial na história do Brasil. Por quê? O Van Hagen, que foi o maior estirador do século XIX, ele avaliza isso, esse texto do Gabriel Soares. Vamos lá. Razão tinha Vasco Fernandes Coutinho de se contentar com os grandes e heróicos feitos que tinha com as armas acabado nas partes da Índia, onde nos primeiros tempos de sua conquista se achou no que gastou o melhor da sua idade. Então, toda a juventude do Vasco Coutinho, ele foi soldado, foi administrador na Índia e no Golfo Pérsico. Ele já chega aqui em torno de 50 anos quando ele vem para cá. E passando-se para esses reinos em busca do galardão de seus trabalhos, pediu em satisfação deles a sua alteza licença para entrar em outros maiores, pedindo que ele fizesse mercê de uma capitania na costa do Brasil porque a queria ir povoar e conquistar o sertão dela, a cujo requerimento é o rei Dom João III de Portugal satisfez fazendo-lhe mercê de 50 léguas de terra ao longo da costa do dia do Estado, começando onde acabasse Pedro do Campo, capital do Porto Seguro. Contente-se Fidalgo com a mercê que pediu para satisfazer a grandeza de seus pensamentos, ordenou a sua custa uma frota de navios, essa aí, muito provida de moradores e das munições de guerra necessárias, era um navio, não era frota, com tudo que mais convinha a essa empresa, na qual se embarcaram entre Fidalgo e criados e criados del rei, 60 pessoas, entre os quais foi Dom Jorge de Belezas, o de Maluco e Dom Simão de Castelo Branco, que por mandado de sua alteza, iam cumprir suas penitências a essas partes. Embarcado, este valoroso capitão com sua gente na frota que estava prestes, partiu do porto de Lisboa com bom tempo e fez sua viagem para o Brasil, onde chegou a salvamento da sua capitania, na qual desembarcou e povoou a vila de Nossa Senhora da Vitória. Esse nome, Vila de Nossa Senhora da Vitória, provavelmente não aparece durante o período de vida de Vácio Fernandes Contínio. As pesquisas do professor Estilac mostram o quanto que ele era devoto do Espírito Santo e jamais esse nome iria aparecer com ele em vida. E a que agora chama Vila Velha. Todos nós que estamos aqui sabemos que Vitória nunca foi Vila Velha. Olha aqui. Onde se logo fortificou, a qual em breve tempo se fez uma nobre vila para aquelas partes. De redor dessa vila se fizeram logo quatro engenhos de açúcar muito bem providos e acabados, os quais começaram de lavrar açúcar como tiveram canas para isso e se na terra deram muito bem. Nesses primeiros tempos teve Vasco Fernandes Coutinho algumas escaramuças com o gentil e o seu vizinho os Goitacazes com a qual se houve de feição que entendendo esses índios que não podiam ficar bem do partido se afastaram da vizinhança do mar por aquela parte por escusarem brigas que da vizinhança se seguiam. A esse gentil chamam Goitacazes de quem diremos adiante quando ele vai falar da outra capitania. Como Vasco Fernandes viu o gentil quieto e a sua capitania tanto avante e em termos de florescer de bem melhor ordenou de vir para Portugal a se fazer prestes do necessário para ir conquistando a terra pelo sertão até descobrir ouro e prata. E o interessante é que esse ouro e a prata foi descobrindo exatamente na capitania do Instituto Santo. Não é? Cento poucos anos depois. E há outros negócios que lhe convindem. E consertando suas coisas como relevava se partiu e deixou a Dom Jorge Menezes para em sua ausência a governar ao qual os tupiriquins de uma banda e os goitacazes da outra fizeram tão crua guerra que lhe queimaram os engenhos e muitas fazendas o desbarataram e mataram as flechadas. Também não valia nada, né? O que também fizeram depois a Dom Castelo Branco que lhe sucedeu na capitania e a outra muita gente e puseram a vila em cerco e em tal aperto que não podendo os moradores dela resistir ao poder do gentio a despovoaram de todo e se passaram a ilha de Duarte de Lemos onde ainda estão a qual ilha se afasta da terra firme um tiro de berço. Esta vila se povoou de novo com o título do Espírito Santo e muitos dos moradores não se havendo ali por seguros do gentio se passaram a outras capitanias. Então observe aqui que ele chama aquela velha de Nossa Senhora da Vitória e Vitória do Espírito Santo. E tornando-se Vasco Fernandes para sua capitania vendo-a tão desbaratada trabalhou o todo possível por tomar satisfação deste gentio o que não foi em sua mão por estar impossibilitado de gente e munições de guerra e o gentio muito soberbo com as vitórias que tinha alcançado. Antes viveu muitos anos afrontado dele naquela ilha onde a seu requerimento o mandou socorrer Mendes Sá que naquele tempo governava este estado o estado do Brasil o qual ordenou na Bahia uma armada bem fornecida de gente e armas que era de navios da costa mareadas da qual mandou por capitão a seu filho Fernão de Sá que com ela foi entrar no rio de Cricaré onde a juntou com ele a gente do Espírito Santo que lhe mandou Vasco Fernandes Coutinho e sendo a gente toda junta desembarcou Fernão de Sá em terra e deu sobre Gentio de maneira que o povo logo desbarate nos primeiros encontros o qual Gentio se reformou e a juntou logo e apertou com Fernão de Sá de maneira que o fez recolher para o mar o que fez com tamanha desordem dos seus que antes de poder chegar as embarcações mataram a Fernão de Sá com muita da sua gente ao embarcar mas já agora essa capitania está reformada então ele está escrevendo isso aqui 30 anos depois que é de 1586 esse episódio do massacre do Cricaré foi de 1558 com duas vilas numa das quais está o mosteiro dos padres da companhia e tem seus engenhos de açúcar e outras muitas fazendas no povoado da capitania gastou Vasco Fernandes Coutinho muitos mil cruzados que adquiriu na Índia e todo patrimônio que tinha em Portugal que todo para isso vendeu o qual acabou nela tão pobremente que chegou a dar ele de comer por amor de Deus e não sei se teve um lençol seu em que o amortalhasse e seu filho do mesmo nome vive hoje na mesma capitania tão necessitado que não tem mais de seu o título de capitão e governador dela então essa história é que ficou todos os historiadores pegaram o Gabriel Soares de Souza a partir de Freire de São Salvador e a história do Brasil sempre foi escrita assim como se precisava de uma capitania fracassada e ser o primeiro donatário empreendedor esse impressionante relato histórico de Gabriel Soares de Souza considerado por Voyage no século XIX a obra mais admirável do século XVI por seu caráter enciclopédico está cheio de imprecisões e de contradições no entanto foi abonado por dezenas de historiadores como Freire Vicente de Salvador no século XVII a Maria Estela de Novaes no século XX por exemplo o Vasco Coutinho não teve uma frota de navios mas apenas um a glória a vila de Nossa Senhora de Vitória nunca foi a vila velha ambas tiveram o nome de vila do Espírito Santo só mais tarde talvez a partir da década de 1570 com a vitória dos cristãos sobre os turcos otomanos na batalha de Lepanto em outubro de 1571 o Papa vencedor da batalha recomendou que fosse dado o nome de Nossa Senhora da Vitória às cidades católicas do mundo então várias cidades do mundo tem o nome de Vitória por causa dessa vitória de cidades católicas Vitória de Álava na Espanha e muitas outras Vitória que eu fui agora no Canadá não aquela rainha Vitória quem primeiro registrou essa mudança de nome foi a Chieta no alto quando no Espírito Santo se recebeu a relíquia das 11 mil virgens encenada no arco da Igreja de São Tiago em 1585 então como a Vila de Vitória é uma das personagens desse desse alto do Anchieta ele explica o nome quando ele diz assim da Senhora da Vitória Vitória sou nomeada e pois sou de vós amada 12 mil virgens na glória espero ser coroada por vós sou a levantada mais que nunca subi para que subindo assim não seja mais derrubada pois que termos merecido quer dizer a cidade construída a cidade alta a cidade a levantada o final do relato todavia é o que mais fortemente a história registrou a condição de miséria do donatário ao final da vida sem ter o que comer e lençol para se cobrir como se todos disseram que aqui a capitania era pródiga de mantimentos que havia a mudança de peixe de caça como é que alguém pode passar fome em um estado desse naquela época dá mais o capitão o governador sem ter o que comer lençol para se cobrir quer dizer o historiador inventou isso aí e isso pegou é evidente a subjetividade do relato ao afirmar não sei se bom, se ele não sabe não devia ter afirmado pelo menos a história diz que trabalha com fatos não sei se teve um lençol para se cobrir o que é isso? isso não é, né? pesquisas históricas desenvolvidas pelos professores João Eulímpis Franco Leão Estilato Ferreira Luiz Cláudio Ribeiro sobretudo em arquivos portugueses comprovaram a infelicidade desses fatos sobretudo após a descobrir o testamento de Vasco Fernandes Coutinho filho a capitaria do Espírito Santo foi no século XVI a mais bem sucedida ao sul de Salvador a família Coutinho foi proprietária da mesma até 1675 quando foi vendida a Francisco Gil de Araújo por Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho que foi vice-rei da Índia e o vigésimo nono governador geral do Brasil de 1690 a 1694 sempre foi uma família poderosa em torno desse personagem histórico fabuloso cheio de contradições nobre aventureiro cruel e diplomata religioso devoto do Espírito Santo pois em suas terras em Portugal foi construída a primeira igreja dedicada a terceira pessoa da Santíssima Trindade mas por adotar hábitos pagãos como de beber fumo enfrentou a ira do bispo Sardinha que o excomungou e toda uma etologia foi gerada e uma vasta literatura construída do pai fundador do herói destimido do homem contraditório de um século de mudanças da idade média para o renascimento do homem que viveu as glórias das conquistas portuguesas levando até o extremo oriente as quindas de Portugal e terminou sua vida derrotado e enterrado nas terras capixaba de seu sonho do vilão fato teria sido mesmo derrotado a história não lhe fez justiça mas a literatura sim várias obras ficcionais foram escritas sobre ele numa tentativa de compreender e absurdamente explicar esse personagem que só pode ser sentido e recriado assim recriaram o fundador do Espírito Santo da sua época Renato Pacheco em Vilão Fato 1992 Luiz Guilherme Santos Neves em Escrivão da Frota 1997 O Capitão do Fim 1999 e Crônicas da Insólita Fortuna 1998 pelo conhecimento de história que o professor Luiz Guilherme tem e pelo fato de ser um dos maiores escritores deste país a obra do Luiz Guilherme é imperdível para quem quer sentir um pouco esse tempo não é? Eu vou ler para vocês uma crónica aqui para terminar dele eu trouxe duas mas eu acho que pela carinha de vocês é melhor ficar com uma só então eu vou ler uma crónica dele só para encerrar aqui o Alvarito Mendes Filho também escreveu Vasco Hernandes Coutinho a biografia romanciada em 2006 o Cláudio Laquini escreveu Vasco o precursor da globalização em 2007 também é uma obra muito bem pesquisada o Giovanni Salles Reio o donatário a saga da colonização do Espírito Santo em 2014 um delírio Bernadette Lira captou em 2013 Rubens Vieira de Oliveira o dono do território capixado em 2014 quer dizer frequentemente estão aí surgindo recriações sobre esse fabuloso personagem histórico nessas obras Vasco Coutinho e sua época são recriados conforme a imaginação de cada um torno porque a literatura não se preocupa com fatos ela pode até se basear em fatos mas o que predomina é a imaginação a literatura como todas as artes em cena o real mais que a mimetiza nós não temos compromisso com a verdade reinventando vidas como a do nosso Vasco que se tornam arquétipos da memória coletiva nelas diferente da história não há pessoas mas personas máscaras essas interpretam suas histórias no palco da vida e como nas mil e uma nois duram mais que os homens os textos literários dialogam com todas as possibilidades de se contar ouvir histórias na atualidade o leitor virtual ou real torna-se um preso nos encantamentos do texto e na narrativa espelho que nos reflete e o mundo em que estamos o que que é o real? tudo é ficcional tudo é literatura tudo são histórias somos personagens de um mundo absurdo posto que sonhado o único animal fantástico é o homem nos diz Sá e a literatura é o sonho fantástico desse homem como o Espírito Santo foi o sonho de Barstas Fernando Escotinho nosso nunca derrotado Dona Natal eu recomendo a vocês eu não vou ler por questão de tempo essa crônica vilão farto do capitão dos sonhos que está no livro Escrivão da Frota do Luiz Guilherme é uma crônica deliciosa sobre o fato do Barstas Fernando Escotinho ter sido incriminado pelo bispo Sartinho que depois virou comida dos índios caidés por beber fumo hábito que ele teria aprendido com os índios eu sempre estranhei um pouco essa história do beber fumo porque eu que sou lá do interior do Caparói eu convivi muito perto com o descendente de índios que criavam que plantavam o fumo mas eu nunca vi ninguém beber fumo o fumo pode ser mascado as pessoas às vezes colocavam na língua mas beber eu nunca vi então eu fiquei imaginando que isso não deve ser um hábito indígena pior para o bispo deve ter sido um hábito do oriente que ele trouxe que é o uso do narguilê que é o fumo que é tragado como ele viveu muitos anos no oriente nunca ninguém falou isso eu comecei a delirar e comecei a achar isso aí que na verdade ele usava era narguilê porque até hoje é muito comum até Israel Israel tem aquelas ruazinhas na rua as meninas tudo usam narguilê e é muito mais forte do que o cigarro comum porque eles colocam a nicotina dentro da água e sorve aquilo diretamente isso é um terrível isso é um negócio aquilo então eu tenho impressão que era o uso do narguilê não era nada de índio isso era uma coisa oriental mas aí também já é imaginação não tem nada disso na história mas eu quero ler para vocês um texto que foi publicado no site Tertura Capixaba chamado às vezes sim às vezes não e eu quero ver se vocês identificam por que eu trouxe esse texto hoje para vocês para vocês verem como o texto é atual vamos aqui é pequeno quando então é também do professor Luiz Guilherme porque eu tenho o maior respeito quando então o capitão Vasco Coutinho afundado em sua rede de imbiras deu a primeira tragada para beber o fumo da erva maldita que não custaria mais tarde a excomunhão deitada com mão de ferro pelo bispo Fernando Sartin exclamou em êxtase o Espírito Santo está cada vez melhor era a frase predilerta do governador cacoete verbal de quem acreditava na cria e formação na capitania do Espírito Santo estivesse sóbrio ou embalado pelo fumo amargo e mal cheiroso quando a proferia uma frase sem dúvida otimista que às vezes calhava a circunstância às vezes não exemplos quando Duarte leva o Espírito Santo com armas bagagens e novos colonos de lambuja o governador o recebeu com efusões de amigo contando com a sua ajuda para superar as aberturas da colonização ainda de gatinhas ao abraçá-lo contra o peito debaixo do sorriso largo e satisfeito secretou-lhe ao ouvido procurando ser convincente o Espírito Santo está cada vez melhor e para começo de trabalho próspero e duradou doou a lemos a grande ilha de Santo Antônio sem a obrigação do pagamento de um dízimo sequer de mel coado salvo um bem pesado ponto de açúcar a ser atualmente fabricado nas moedas que Duarte de Lemos pusesse a funcionar era assim o governador pendia ao exagero das palavras e aos excessos magnários mais tarde ele e Duarte se estranhariam foi briga feia de fidalgos emproados com delações e menosprezos de parte a parte amizade esperançosa dos primeiros tempos diluindo-se no vinagre a tal ponto que Lemos abandonou a grande ilha que já tinha o seu nome e uma luzidinha capelinha nela edificada voltando desgostoso para Portugal capelinha de Santa Luzia a única que sobreviveu daquele tempo o governador saboreou a partida do ex-amigo com longa baforada de fumaça que lhe encheu as bochechas e umedeceu os olhos e do fundo da rede de imbiras repetiu a frase predileta o espírito santo está cada vez melhor repetiu-a novamente quando fundou a vila de Nossa Senhora da Vitória na mesma ilha que cobera do arte de Lemos em ocasião a que não faltou a bênção dos padres jesuítas já então com as cruzes da catequese ficada nas terras capixabas em 1555 pôcou no ar mais uma vez o refrão governamental na chegada ao espírito santo dos temiminós de gato grande o maracaiaguaçu indígena transportados em quatro caravelões que os livraram do terrível assédio dos tamóis na baía da Guanabá ainda mal refeitos os enjôos da viagem pelo mar a saudação alvisareira deu-lhes a certeza de que em melhores plagas não podiam ter baixado e aqui fundaram aldeias e geraram curumis para gáudio dos sotainas de Jesus houve vezes também em que a frase foi pronunciada fora do espírito santo quando o verador pôs-se a rebaiar desorelhados e obiseados em outras freguesias da costa brasileira contamos que lhe traçaram a biografia que nesses arrastões errantes era graças a sentença exclavativa que ele se abastecia da brava indomada urgente de que necessitava para trabalhar no seu vilão Farc claro que nem sempre o candidato era o desejado por faltar aos arrebanhados a operosidade pretendida pelo governador mas o apelo do seu sonório fraseado funcionava como risco eficiente para encher a capitania de braços e de bocas em 1560 quem reproduziu a expressão foi Mendes Sá que deve ter ouvido a Vasco Fernandes em alguma ocasião em que estiveram juntos ela aparece ímpices líderes na missiva que o terceiro governador do Brasil mandou ao rei de Portugal dando conta do estrago que as armas visitanas causaram aos índios do Cricaré o trecho é conhecido e diz o seguinte saiba a Vossa Alteza que carregaram os nossos sobre os gentios com tal estrupício que ficaram muito castigados mortos tantos e tão principais que parece não levantarão a cabeça tão cego e concluiu com o sagrado o Espírito Santo o Espírito Santo está cada vez melhor outro que teria repetido o dito que se tornara de uso corretivo na capitania foi o prefeito Pedro Palácio na festa da inauguração da Hermida das Palmeiras no Píncaro da Penha é bem verdade que daí decorreu uma polêmica transcendental para os historiadores ao dizer que o Espírito Santo estava cada vez melhor e ao dizer em espanhol Frei Pedro referiu-se a terra capixada ao rincão farto do Capitão Bor para os místicos no entanto o Frei se dirigia ao Espírito Santo propriamente dito excelso e supremo até hoje a questão estava resolvida a miúde porém a frase preferida de Vasco Fernandes nem sempre se adequava ao caos social e à dificuldade de todos os gêneros que reinavam no Espírito Santo índios assaltavam os colonos em suas casas e o governador dizia a frase a maledicência a jogatina e as discordas campeavam na capitania e o governador dizia a frase a saúde da população ruim em pandarecos constituentes morrendo de malento e de vestidas sem que a extrema unção chegasse a todos pelos saios dos jesuítas e o governador ignorando a mortandade coletiva soltava a frase ressonante afundada em sua rede de imbiras durou isso tempo de vida do governador à frente do seu senhoria depois que ele se foi para as páginas da história todos que a ele sucederam na governança da terra capixada encamparam a frase retubante ainda que não elebreados pelas brumas das fumaças mas com a mesma empolgação do seu autor então como ocorria com o Vasco Fernandes às vezes apologia exortativa se adequava à realidade da instituição o mais das vezes não bom eu escolhi esse texto do Luiz Guilherme pela situação que nós vivemos esse texto foi escrito há uns 20 anos evidente que tudo baseado em fatos históricos em fatos reais mas claro uma criação literária em torno do imaginário daquela época e o que predomina que é a ironia vocês estão associando com o que eu estou querendo dizer para vocês o que é que Luiz Guilherme está criticando aqui com esse texto é essa visão do governador de quem está no governo dizendo que está tudo muito bem que está tudo muito bom que é a visão que é propagada na televisão nas campanhas publicitárias toda vez que a gente vai pagar o IPTU parece que a gente mora no céu não é? os prefeitos mostram a cidade da rede mas morassem no céu sabe por que eu acho isso? por causa da última campanha do governo agora que o Michel está participando alguém lembra? uma campanha que eu vi agora não? como é que é a campanha? se alguém perguntar pelo Espírito Santo já viram? já viram? a última campanha do governo se alguém perguntar pelo Espírito Santo aqui está tudo onde então o Espírito Santo vai muito bem tá? então eu peguei exatamente por isso porque o texto literário faz a gente fazer esse diálogo crítico com a história trazer o passado ao presente e fazer uma leitura crítica tá bom? muito obrigado a vocês pela atenção de terem ouvido caso queiram fazer alguma pergunta eu puder responder estou dispensando obrigado excelente realmente sempre isso aí aparece o professor Francisco agregando aqui ó pra todos nós bom com isso vou passar a palavra ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico de La Véria Luiz Paulo para o encerramento dos trabalhos gostaria de pedir antes do Instituto Histórico do Instituto Histórico do Instituto Histórico